Estamos chegando perto daqui e eu queria agradecer muito a vocês que estão aqui três dias seguidos no Sesc em São Paulo, todos os dias lotados, são feitos, ficou muito feliz, eu amo São Paulo, cada vez mais a estreia do bala do desejo foi em São Paulo e cada vez mais a coisa fica emotiva. No teclado, e não gosto que eu fale isso, mas um cara que é virtuoso, mas sabe ser econômico, não nesse show que ele solta a mão, mas na gravação sabe fazer o que tem que fazer, Chico Lira. Aqui na percussão, entrou na minha, nas nossas vidas por acaso, um dia que o percussionista que a gente tocava não podia tocar, ele chegou e nunca mais foi embora, um contador de história com instrumento, Pacato. Na minha direita, outro contador de histórias, que agora está de guitarra nova, uma guitarra linda, Gabriel Quinto. Eles ficam me sacaneando que eu apresento eles, falo besteira, aí eu fico mais nervoso agora na hora que apresentar, não sei o que falar, pô. Aqui atrás de mim, gente, tocar baixo é um negócio muito sério, porque o baixo faz a música ficar maravilhosa ou acaba com a música. Assim, é uma coisa inacreditável, é uma ciência oculta, porque não é sobre a nota que você está dando, é sobre o tempo de cada nota, é o pulso que vem. E ele sabe fazer isso perfeitamente bem, Jordano Gatti, pra mim. E na batera, meu fiel companheiro, que também chegou pra nunca mais ir embora, e está voltando aos palcos agora, graças a tudo, graças ao mundo, graças a Deus, graças a Ele mesmo, graças a todos nós, Thomas Arras. Quem que vai levantar nessa agora, pode me levantar, chega mais, fica ali, porque essa é gostosa de dançar. Quem que vai levantar nessa agora, pode me levantar, chega mais, fica ali, porque essa é a história de dançar. Quem que vai levantar nessa agora, pode me levantar, chega mais, fica ali, porque essa é a história de dançar. Meu amor foi maior do que seu amor, seu amor foi melhor, nosso amor foi tudo de bom. Não me importa em sentir mais do que você Eu só quero te dar Sempre, sempre eu vou te adorar Nossa coisa não vai nunca se acabar Eu te sinto daqui Te sinto de todo lugar Eu te sinto daqui Te sinto pra nós bem de frente pro mar Só quem eu não pode esperar Eu conheço os meus problemas E os finais que eles podem causar Eu acredito infinito em nós Você, você quer me respeitar Eu me lembro, mas não quer se aleixar Será que isso é bom ou não? Eu te sinto daqui Eu te sinto daqui Eu te sinto daqui Eu te sinto daqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL